Bom pessoal, vou estar fazendo o seguinte, vou estar gravando aqui agora, ok? O meu nome é Ulisses Deadline e eu sei que minha presença fará com que vós entre em comunicação comigo aqui nesse momento. Diga algo pra mim, o porquê da vossa presença entre em comunicação comigo aqui espírito, ou se há algo demoníaco aqui, algo inumano, algo que está aproveitando da situação ou algo do tipo. Se comunique comigo nesse exato momento. Smell! Deadline! Real! O que é o que é o que é o que é o que é? Amém. 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 Fala pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas vai ser uma madrugada, ok? Bom, assim espero. Qualquer coisa, pelo menos vocês têm algum vídeo aqui pra vocês, ok? E nada mais, nada menos que invocação do mal. Espero conseguir algo pra vocês, porque há pedidos aí de muitos. Eu trouxe o gravador, beleza? É isso, vou tacar pra dentro aqui, pessoal, ok? Eu peço licença aqui do local. Eu peço. 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 A primeira vez que eu chego, eu vejo aquela porta fechada, hein? Eu peço licença aqui do local. Olha só. Cara, a quantidade de abelha ali. Legal. Ele tá na mesma posição que estava da última vez, hein? A primeira vez que eu acho que eu... Não tenho certeza, pessoal. Não tenho certeza. Mas eu acredito que será a primeira vez que eu chego. E essa porta aqui, ó. Está fechada, cara. No sentido. Olha, kutita a... É de mursicó aqui, ó. Cara, você é louco Olha isso, a quantidade de morcego que tava aqui É, não tem como não se arrepiar aqui nesse local, cara, minha canela já tá enrugada Tá bom? Você tá deixando o aparelho aqui, ok? Eu acredito que aqui seja um lugar bacana Talvez aqui, então Olha isso, o tanto de morcego no telhado Cara, sem dúvida, é obscuro As pilhas estilo de tijolos reconstruídas E uma das últimas vezes, a entidade que eu vi aqui nessa parte aqui, cara, foi de arrepiar Aqui, ó, só pra vocês Olha aqui, ó, enrugado, durante o dia E aqui, ó, coisas que eu já passei aqui nesse local Cara, me dá, me dá, me embrulha o estômago As pessoas, abre o poço, cara, tem algo nesse poço Cara, vou ser sincero pra vocês Cara, esse lugar aqui, ele me embrulha o estômago Eu vou ser sincero pra vocês, hein Isso aqui é madeira Não é fácil tá levantando isso aqui, não Pelo que eu me recordo, eu nunca Escuta Olha isso Lise Lise Tem algo ali, ó, tem algo ali Cara, é impressionante, pessoal Vou fazer o seguinte, deixa eu já preparar aqui o gravador Pra mim, está utilizando aqui no local Certo? Ah Deixa eu ver como é que ficou aqui Que eu acabei fazendo, que eu acabei fazendo umas lives E acabei mostrando Deixa eu ver como é que está isso aqui Olha isso, olha isso, olha isso Eu vou estar desligando aqui Ok, foi o momento de uma única, de uma última gravação Onde eu desliguei esse aparelho Pera aí, pessoal, deixa eu te recordar aqui Vamos aí Deixa eu ver aqui Lá do ar a ser gravado Tem umas par de carrapichos de outro lugar Aqui grudado O cara ficou por dentro Do coturno Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros De lugares e cantos como esse Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo Nesse exato momento Interaja comigo aqui, eu peço Venha se comunicar comigo aqui Existe algo aqui Que eu sei que permanece aqui nesse local Porque eu já tive relatos Muitos, muitos fortes De coisas aqui nesse lugar Deixa eu me afastar aqui Antes que ele venha e tomba na minha cabeça, cara Parece que eu vi algo passando aqui Parece que eu vi algo passando aqui Bom pessoal, vou estar fazendo o seguinte Vou estar gravando aqui agora Ok Meu nome É Ulisses Deadline E eu sei que minha presença fará Com que vós Entre em comunicação comigo Aqui nesse momento Diga algo pra mim O porquê da vossa presença Entre em comunicação comigo aqui Espírito Ou se há algo demoníaco aqui Algo inumano Algo que está aproveitando da situação Ou algo do tipo Se comunique comigo nesse exato momento Cara do céu, pessoal Que sentimento triste, cara Vocês não tem noção, cara Que sentimento triste que eu estou tendo aqui agora Nesse momento Olha isso Olha isso, pessoal Cara, impressionante, mano Toma uma olhada nisso, pessoal Olha isso, cara Impressionante, impressionante Opa Tá gravando O aparelho tá gravando Cara, essas pegadas aqui na parede, cara Cara, impressionante, pessoal Opa 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 Olha isso Cara, você é louco Eu vou estar dividendo o aparelho aqui agora Ok Vou colocar pra voltar aqui desse lado Cara, impressionante, cara Cara, minha vida tá ficando escura aqui agora, pessoal Minha cabeça doendo bastante Ai, minha nossa Opa Opa Olha, olha Cara do céu Ai, minha nossa Cara, minha vista tá muito escura Ai, minha nossa Cara do céu Você é louco Opa Opa Pessoal, vocês não tem noção, cara O sentimento de tristeza que eu tive No momento aqui E isso acontecendo, cara Isso me arrepia, cara Olha o jeito que me arrepia aqui, ó Olha o jeito que deixa arrepiado Olha isso, cara Pra vocês verem Eu acredito que já deve ter voltado aqui Se pegar a gravação anterior Eu espero a compreensão de vocês, cara Mas é só esperar acabar a outra Espero ter conseguido algo aqui Algo humano Opa, volta mais um pouco Precisa voltar mais um pouco Você é louco Olha isso Olha isso Olha isso Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal Mas eu preciso mostrar a gravação aqui pra vocês Eu preciso mostrar a gravação pra vocês aqui Em vez de levar esse gravador pra casa e querer escutar lá Dirá algo pra mim O porquê da vossa presença Entre em comunicação comigo aqui, espírito Ou se há algo demoníaco aqui Algo inumano Algo que está aproveitando da situação Ou algo do tipo Se comunique comigo nesse exato momento Estou fazendo almoço Enquanto a mamãe não vem Cara do céu, pessoal Que sentimento triste, cara Vocês não tenham o céu, cara Que sentimento triste que eu tô tendo aqui agora Nesse momento Pra vocês terem uma ideia, pessoal Foi impressionante Olha isso, olha isso, pessoal Cara, impressionante, mano Tá gravando Meu aparelho tá gravando Cara, essas pegadas aqui na parede Cara, impressionante, pessoal Olha isso Olha, nossa Cara, você é louco? Eu vou estar desligando o aparelho Aqui agora Ok? Tá feito Espero que vocês tenham entendido Porque o que eu entendi aqui, pessoal Isso tá me arrepiando Tá embrulhando o estômago Ok? Existe uma entidade Existe uma alma Não sei dizer pra vocês Perfeitamente a palavra correta pra isso Olha aqui, cara O jeito que eu tô enrugado Contando pra vocês, cara Olha isso, ó Pra vocês terem uma ideia Existe algo aqui Que está revivendo o que viveu em vida Porque o que eu escutei desse gravador Existe algo aqui Que eu acredito Que eu acredito que não esteja sentindo a minha presença Aqui, talvez E sim Agora, nesse momento Estou dizendo isso nesse momento Esteja vivendo Uma vida que talvez já passou Um déjà vu na vida dessa pessoa Vivendo aqui nesse local Talvez esteja aqui na minha frente agora Que eu acredito Olha a nossa, cara impressionante, cara do céu, olha isso, olha a nossa, olha isso, cara impressionante, 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 olha aquilo, olha aquilo, olha isso, olha a nossa, cara do céu, olha isso, 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 fechou aqui, pra vocês terem uma ideia, a batida que deu aqui, foi impressionante, cara, o filme está fazendo o seguinte, pessoal, o Luiz está pegando aqui uma vela, o Luiz está pegando uma vela aqui, ok, e deixando acesa aqui exatamente nesse local, que eu acredito onde deve ter sido uma presença muito mais forte, ok? Eu acendo essa vela para que haja luz ao teu caminho, e nesse momento, algo ilumine o teu caminho, e te resgate deste inferno onde vós habita. Se existe algo que te repreende aqui nesse local, que te liberte nesse momento. E aí E aí Música Estou finalizando o vídeo aqui, ok pessoal? Até a próxima com mais memória Sobre o canal Música 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 Música